Como você avalia até aqui o governo Lula? Passados seis meses, hoje, dia 17, saiu mais uma pesquisa da Atafolha avaliando o governo, se ele é bom, regular ou ruim. Sempre lembrando que a pesquisa é um retrato do momento, é uma fotografia do momento. E esse momento, me parece que a pesquisa, ela fica dentro da margem de erro. Por exemplo, em março, o regular do governo estava a 30 e agora foi para 33. Mas se você considerar o ótimo, ele variou um pontinho negativo. Ele estava em março 38, ótimo e bom, e agora está 37. Há uma estabilidade na evolução do governo nesses seis meses. E ele é um pouquinho melhor da avaliação do governo anterior, o governo Bolsonaro, nos seis primeiros meses. Mas se você considerar, sim, a aprovação do governo bom, ótimo e regular, nós temos 70% que acham que o governo é bom, ótimo e regular. E negativo, ruim e péssimo, nós temos 27%. Então, dá para se considerar, sim, que nós tivemos alguns eventos políticos que negativaram um pouquinho. Por exemplo, a visita do presidente da Venezuela, Maduro, ao Brasil, certamente causou uma imagem um pouco negativa nas redes sociais e também na opinião pública. Colaborou também a gravata do Lula, os móveis do Lula, ali, junto com a Janja. E o embate, claro, com o Congresso Nacional, possibilitou uma avaliação um pouquinho negativa. Vamos esperar, daqui um mês, dois meses, uma nova fotografia do governo, melhorando um pouquinho a questão do emprego, vocês estão percebendo, a questão da renda também, a diminuição da inflação. A valorização do real frente ao dólar e a questão da queda dos índices da fome, possivelmente vão melhorar. Que o povo quer, na verdade, o bem-estar é a que vale. Não é muita coisa, né? Então, alguns dizem, como o Radarice, que é um analista político, professor, diz que está preocupante. Outros dizem que os números são bons para Lula. E você? O que você acha? O governo Lula está bom, está ruim ou está péssimo? Clique no maisinho ali, nos siga, professor Dejalma Cremonese, divulgue, comente esse vídeo.